Bom, Gabriel, temos aqui três pratos secretos. Se eu chegue, vamos lá. Vamos lá, quer abrir? Quer abrir você? Tá com medo? Não, fica tranquilo, tem que ser na ordem. Tantararã! É o seguinte... A cara dele é... Segundo a classificação científica, temos aqui um espécime do reino BBB da família mosca do gênero Gabriel Santana. Sim, gente, aqui ó. Trata-se de uma legítima preguicentia edredonsis tsetse, também conhecida como a mosca do soninho. Vamos entender. Lá, você se pede? É, braço. Deixa eu bater um soninho agora. Você se colocava muito bem no jogo, principalmente quando você se posicionava ali deitadão, né? Que aí era a sua posição favorita. Era a posição favorita, me posicionava muito bem ali pra dormir, ninguém me batia, ninguém argumentava. Não, mas se você falava, você filosofava, coçando o cabelinho, assim... Não, eu vou defender essa casa da sono, hein? Eu ia te fazer essa pergunta, não dá? Muito! Não é uma parada que parece que te puxa pra cama? Ó, trouxe um ar-condicionado bom. Ar-condicionado, piscina, tá tudo ali. Ah, dispensas, hein? Do nada. Ué, gente, é impressionante, né? Mas pensadores são assim, Gabriel, eles deitam e afinal é que você não acha. Você tá dizendo que eu vou concordar, é pra tentar elevar a minha última. É, claro. É debochada, é debochada ela. Claro, claro, claro. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos lá. Quem será que tá aí? Pam, 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 pam! Agora aquela que só pousa nos momentos desagradáveis em que a gente queria ser uma mosquinha pra ver melhor a confusão. Uma legítima mosca varejeira tretônica boy lixos. Cadê? Mostra aí. A quantidade de copo que vocês estão gastando, mano. Você tava lavando, a Mava não viu o que você tava lavando. Ela começou a lavar. No meu discurso, quando eu só tinha 30 segundos, eu acabei me atropelando um pouco. Duas, três fases atrás, a gente falou justamente de conexões. Tô conversando com você aqui embaixo. Eu também tô. Não, você tá aqui. Não, eu também tô. Você tá aqui. Tá bom. Porque a gente sempre, que na primeira vez a gente começou a criar conexão, nos desfizemos dessa conexão. Pô! Eu disse que quem arregou foi o quarto deserto inteiro. Bem que eu vi que estávamos com poucas tilápias. 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 Como ser tão calmo, Gabriel? Porque assim, cara, você tem muita paz de espírito. E não é boy lixo nunca. É que aí tem um lugar que a Sarah e a Mavla perceberam muito fielmente, que quando eu não quero me estressar, eu tô começando a me estressar, o velho bom deboche. E aí eu continuo aqui embaixo e a pessoa se estressa sozinha. E aí você aproveitou pra dar uma gritadinha quando você falou, você tá aqui. Você tá aqui. Já gritou com ela. E eu tô aqui. Agora você tá aqui. Cara, parabéns pela sua calma, hein? Não, remédinho. Tudo natural? Tudo natural. Acredita? É mesmo. É, quando você dorme muito, você acaba ficando mais relaxado. Fica mais, ó. Então, usado a estratégia de dormir pra ficar mais calmo. Boa, gostei. Ninguém perturba. Não, realmente você não saiu do salto. Pessoa que tem um sono em dia, ninguém perturba ninguém. Entendeu? Ninguém é perturbado. E por último, Ana Clara, por favor. Vamos lá. Pode abrir. Agora sim, a espécie de mosca que gosta da fruta, que cerca as suculências e ronda fazendo um docinho especial, sabe? Drosófila, caloseira, gaste, papinhos moles. Papinhos moles? Bruninha. Uma pergunta séria pra você. Você começa a falar pra você. Vamos, amor. Hora de você quiser, eu tô aqui. Tá bom, linda. Não, olha aqui, olha aqui. Você chegou, você jogou fora. Bruna! Bruna! Seu coração tem buraquinhos? Tá, tá, tá. Tá todos buracados. Cheio de curativos. Pequenos curativos. Cheio de curativos. Bom, antes de entrar na casa, você falou que ia ficar muito decepcionado se você não beijasse ninguém no BBB. E beijou. Deu certo, não deu? Pô, peraí, né? Eu deu certo. No final, pode ser que tenha não dado tão certo? Mas... Beijou duas pessoas. Nós tropica, mas não cai. É isso aí. Nós tropica, mas não cai. Alto lá. Duas pessoas. Duas pessoas. Foi, saiu o Fred. Duas e meia. Duas e meia. Duas pessoas. Dei um toco e tomei um toco. Tá no final das contas? Fred, Aline. Dá pra ter tudo, né? E a Bruna aqui, né? Foi aqui. Assim. Ninguém viu. A câmera não mostrou. Mas teve alguma cantada... Como é que foi? Foi um lovezinho? Foi. Mas teve alguma cantada que você deu e não deu certo lá, que você lembre? Então, mano, olha como vocês têm jogo sujo. O quê? Olha como vocês têm jogo sujo. O quê, cara? Porque na entrevista pós-eliminação, eles descontextualizaram algumas cenas minhas que eu estava sendo gente boa. E aí acharam que era cantada. A rede BBB, né? Eu juro por Deus. Vive Amorim, vive Amorim. Elas falaram, ah, mas você fez isso e isso. Eu falei, mano, juro que não. Juro que eu estava só sendo uma pessoa legal. Não, eu sei, mas... Eu estava só sendo legal. Agora, ó. Juro por Deus. Seu coraçãozinho foi capturado mesmo pela Bruna ou o que rola no BBB fica no BBB? Você ainda está... Desculpa fazer uma pergunta tão íntima, mas é meu personagem aqui. Já perguntaram algumas vezes. Ah, então tá afim dela, ainda está amarradão ou, tipo, saiu da casa e ficou mais leve? Então, foi o que eu falei lá dentro da casa para a própria Sarah e para a própria Mávila. Que, mano, tipo, quando eu entrei no Big Brother, eu sabia que eu me permitiria viver coisas que eu não viveria aqui fora. E a recíproca é verdadeira. Eu escolhi não viver coisas no BBB que eu vivo aqui fora. Então, o que eu vivi com a Bruna é, para mim, entrar num lugar de muita incógnita. Ela falou que quando ela sair, ela quer conversar. Eu estou disposto a conversar, mas não estou criando nenhuma expectativa. Nem positiva, nem negativa. Eu estou vivendo com essa vida pós-BBB que eu nem sei... Olha que carinha que ele está me olhando. Olha que carinha que ele está, meu amigo. Cara, porque eu... Olha isso. Eu estou aqui torcendo, irmão. Eu não tenho noção. Eu ficava toda hora, agora vai, agora vai, quase. Tadinho, o Bruno é muito frustrado com a friendzone, né? Daí ele ficava... Eu já fiquei muito na friendzone. Eu fico torcendo para os amigos que... Mas eu acho que, cara, ali, vocês fariam um casal lindo, assim. Tudo pode acontecer na vida.